Tudo em paz na sua telinha, a partir de agora tá começando aí mais um Gazeta Esportiva aqui pela nossa TV Gazeta. O clima tá gostosinho hoje aqui, o pessoal tava cantando Roberto Carlos, o pessoal aqui os câmera. Tá legal hoje aqui o nosso nível do programa. E hoje aqui comigo tá ele, que manda áudios de 9 segundos no grupo do trabalho e que acha que o carrinho é o lance mais importante do futebol. Alexandre Silvestre aqui comigo hoje. Você contou duas mentiras, meus áudios não são de 9 segundos, são de 4 minutos e o carrinho é um dos lances mais importantes no jogo de futebol pra desarmar alguém como o Miller, por exemplo. Eu vou apresentar ele, que marcou gol em final de Libertadores, de Mundial e é muito amigo do Costa Curta. Miller aqui com a gente hoje. Fala jogador, cara, como é que é o carrinho? Eu sou o Costa Curta, eu sou o Costa Curta, te dei vários carrinhos, agora você me tira e me xinga. O carrinho o quê? Ele é maluco, Miller. É um dos lances mais importantes no desarme. O carrinho bem feito, alá Ricardo Rocha, aquele carrinho lateral na bola. Você acha que você joga igual o Ricardo Rocha? Como diziam as características. É, jogador, cara, como dizia o saudoso Silinho. Papai Noel, agora vai dar carrinho? Me chama pra aquela pelada lá que eu te consaga. Essa super dupla vai debater aqui comigo e com você aí, claro, os assuntos mais quentes do futebol. Na Real Química Arena, o Corinthians estreia na atual edição da Copa Sul-Americana. O meu querido Thiago Salazar está em um reduto alvinegro nas proximidades do estádio pra falar sobre escalação, expectativa... Olha o Salazar aí! Expectativa do jogo e também futuro do Fausto Vera. Será que tá frio? Deve tá frio não, porque ele tá até sem casaco ali, né? Ó, já o São Paulo tá em preparação pro grande clássico de quinta pela Copa do Brasil. E do lado do Verdão, o técnico Abel Ferreira faz os ajustes finais pra encarar o rival, mas também vamos mostrar a análise do VAR, do lance aí mais polêmico do jogo contra o Flamengo. Eita, vai ter muito assunto aqui. E tem ainda, claro, a busca do Santos por mais um reforço no mercadão da bola. Tudo isso e muito mais é depois dessas dicas. Bora lá, meu povo, já voltamos por aqui. E queria aproveitar pra mandar um grande beijo pro meu tio postiço, o tio da minha esposa, o Gerson Matheus, que é são paulino. Romulo Miller. Manda um abraço pra ele aí, Miller. Rapidinho, pro Gerson. Gerson, tamo junto, tricolor sempre. Isso aí, feliz aniversário pra ele, tudo de bom. A gente começa o programa falando não do São Paulo, do Gerson, mas sim a gente vai lá pras proximidades da Neoquímica Arena, onde está o Tiago Salazar. Boa noite, Salazar. Mostra pra gente como é que tá o ambiente por aí, meu querido. Fala, Zé Paz. Bom, aqui, como você sabe, hoje tem Corinthians e Universitário do Peru. Abertura do playoff da Copa Sul-Americana. Quem vencer vai pegar o News Old Boys nas oitavas de final. Jogo nove e meia da noite. Quase seis e dez. Tá cedo ainda, mas a galera tá começando a se preparar aqui, a fazer aquele aquecimento. A gente tá do lado da entrada da Coab 1, aqui em Arturo Alvim, a famosa praça que agora é o novo reduto dos torcedores corintianos. Vou pedir pro Zorato mostrar pra gente. Zoratinho, tira a câmera do tripé, tudo no improviso, tamo ao vivo, ele vai mostrar aqui pra gente. Tamo aqui em frente à famosa adega da esquina. Aqui do lado a gente tem aquela lanchonete também, o pessoal vem fazer os lanches por aqui. Tem agora a nova, o novo ponto oficial da Gaviões da Fiel. Pro nosso lado direito, lá também os bares já se preparando. Aqui virou o reduto, sabe, José? Todo estádio, todo time tem aquela aglomeração em algum lugar. Lá no Palmeiras é na Turia Sul, ali na Vila Belmiro é na Rua Princesa Isabel. Lá no Morubi também, ali na praça. Então, aqui no Corinthians, como a Neoquímica Arena fica, uma espécie de morro bem na radial, do lado do metrô. Não tem muito onde ficar do lado do estádio. Então, uma estação de metrô antes, é aqui a estação Arthur Alvir, é onde o pessoal aqui se aglomera e faz aquele aquecimento pro jogo. E daqui até lá, dá pra ir andando. Caminhadinha de 10 minutos, você tá no estádio. E vamos ver como é que vai ser esse público, né, Zé? Porque daqui a pouco eu vou falar de escalação e tudo mais. E o Corinthians, mais uma vez, com o time alternativo. Vou até ouvir o pessoal aqui, o que o pessoal acha. Vamos ver, depois a gente volta aqui, Zé. Combinadíssimo, meu querido Thiago Salazar. Daqui a pouquinho você volta, então. Eu já vou emendar aqui com a nossa enquete do dia. Então, qual será o resultado do jogo entre Corinthians e Universitário do Peru? Olha só, vitória do Corinthians, empate, vitória do Universitário. Entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto, hashtag no Twitter. Você também pode acompanhar o nosso programa no youtube.com, barra Gazeta Esportiva. Alexandre, está com você a palavra. Ah, o palpitômetro, já vamos emendar? É isso. Então vamos partir para o palpitômetro para a gente conferir a opinião de cada um aqui da bancada em relação a essa partida. Será que eu lembro o que eu falei, Caio? Você não lembra? Hoje à tarde. Você tem que tomar de coriobra. Eu acho que eu falei 2x0. 2x0? Porque para mim vai dar Corinthians. O que ele falou de reserva? Ele nem lembra mais nada. 2x0, você falou. Beleza, beleza. O Tico e o Teco funcionaram. 2x0 para o Corinthians. Agora você, Miller, o que você acha que vai dar aí? Para mim, Corinthians 2x0 também. Corinthians 2x0 também? Então eu vou diversificar um pouco. O meu palpite, Corinthians 2x0. Boa diversidade. Tem o Salazar também aí, diretor? Salazar, qual que é o teu palpite? Dá uma diversificada aí. O que você acha? 1x0, Corinthians, é? Aí, ó. Então está todo mundo achando que vai dar timão nesse jogo. E por que você acha que o Corinthians vai ganhar de 2x0, Silvestre? Porque o Corinthians vem mais animado na questão psicológica de uma vitória fora de casa. Ah, mas vai jogar com o time em reserva. Mas é o Corinthians. É o jogo nos seus domínios. Mesmo sendo um time alternativo, entendo que é melhor do que o universitário. E o Corinthians, inclusive, vai passar de fase. E você, Miller? Olha, jogador caro, tem duas coisas aí. O segredo é qual será a mescla do Vanderlei. Primeira coisa. Segunda coisa, jogador jovem não deixa para descansar. É isso. Eu não descanso o jogador jovem. Jogador acima de 30, 35 anos, é uma outra coisa. Agora o Corinthians, como o Vanderlei promoveu uma molecada muito boa aí, então essa mescla será muito boa, porque essa molecada tem dado um retorno positivo para o Vanderlei, principalmente na Neoquímica, né, Silvestre? Sim, sim. Naquele jogo lá contra... Você me fala a memória? Liverpool. A memória não é o meu fome. A garotada entrou... Mas que esses moleques são bons de bola. A garotada que o Vanderlei promoveu é tudo um jogador técnico, forte, e que está com sangue no olho para poder se firmar como titular, ou até na equipe principal do Corinthians, então é importante essa mescla que o Vanderlei fez, essa promoção de grandes jogadores da base, e se jogarem esses jogadores que ele colocou no jogo passado, esse jogo contra o Liverpool, o Corinthians com certeza vai vencer. Tem um negócio que o Miller fala muito, assim, quando se pergunta sobre a idade, né, Miller? Eu já vi você responder isso várias vezes, a moleque tem 16, tem 17, e daí? Quanto mais cedo, melhor. Não, e tem outra. É atleta. Atleta. Tem que ser jovem mesmo. Ainda mais hoje em dia. Então, um moleque com 18, 19, tem essa de inexperiente, tem que botar na arena para jogar. As pessoas confundem, rapaz, as pessoas confundem o sucesso do jogador na base com o sucesso dele no profissional. Não tem nada a ver, é diferente. Lembra do Linha? Um exemplo bem maior. Sim, sim. Um exemplo clássico. O próprio Hendrick, que comia a bola, jogava sozinho e tem dificuldade, mas está se adaptando. Mas tem jogador não, tem jogador que na base, ele nem destaca, mas chega no profissional, o volante do Corinthians agora... O Kaká. Muito? O Kaká no São Paulo era a reserva do time de base. Sim. Era o Alisson o titular, se eu não me engano. Não era isso? Isso. Não era isso mesmo. E, ó, quem também quer falar sobre o jogo do Corinthians é ele, o mestre Alberto Helena Júnior. Pode rodar o quadro Olhar de Mestre. Oi, Paz. Paz. É isso que anda faltando a este mundinho encharcado de ódio e ignorância. E é atrás do que corre o timão. Nesta noite, contra o universitário em busca de uma vaga na sul-americana. Mas não é o que parece. Afinal, o Corinthians reserva é quem entrará em campo, com uma exceção fundamental, a presença de Renato Augusto, pelo menos no banco. Entre o medo e a ambição, prevaleceu o... Vamos lá, molecada. Afinal, foi com um time parecido com esse que o Corinthians teve uma das melhores performances da temporada do desespero. Quem sabe, né? Abraços. Quem sabe? Abraços, mestre. Olha só. Sistema, críticas, lei do silêncio, as polêmicas de arbitragem só aumentam aqui no futebol brasileiro. E o Alexandre Silvestre, você, fez um resumão dos problemas... Fiz alguma coisa de errado? Não, não. Você fez um resumo dos problemas mais recentes aí. Pode rodar. Nós entendemos que é mal para o sistema o homem era de ganhar dois anos de vídeo. A declaração do auxiliar do Abel Ferreira provocou na CBF uma resposta imediata, através de nota. João Martins será chamado pelo tribunal para prestar esclarecimentos sobre as insinuações. A presidente do Palmeiras saiu em defesa do clube. Leila Pereira trabalhou nos bastidores da bola e publicamente blindou o time. Desde quarta passada, só ela tem falado em nome do Palmeiras. Então, a partir de agora, quem vai falar é a presidente, vou reclamar, reclamar, reclamar. Vai adiantar alguma coisa? Não sei. Entendeu? Não sei. O que eu faço? O que eu posso? Lei do silêncio e guerra declarada contra a arbitragem em meio a jogos decisivos de Copa do Brasil, do Brasileirão, julgamentos. Mas seria o sistema tão competente assim para prejudicar especificamente o Palmeiras ou o Palmeiras é apenas mais uma vítima do péssimo? É, gente, polêmica. Então, bora coligar a polêmica de arbitragem com o contato ao vivo com a minha amiga Marina Buffon, que vai justamente falar aí sobre o assunto, o assunto arbitragem. Saiu a análise da CBF sobre o lance de Everton Ribeiro, Marina. Boa noite. Fala, Zé. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta terça-feira. Pois é, saiu e saiu para causar um pouquinho mais de polêmica. Estava ouvindo aqui o VT do Silvestre que está aí na bancada, né? E vocês sabem, falando uma coisa de bastidores aqui rapidamente, o que rolou de discussão no nosso grupo de WhatsApp falando se foi ou se não foi pênalti. Mas depois a gente fala disso, tá? Vamos ouvir primeiro a análise do VAR. A gente teve acesso ao áudio do VAR e também do árbitro da partida. A gente vai ouvir e depois a gente vai ouvir o que o Wilson Senemi, que é o chefe de arbitragem da CBF, analisou do lance e a gente volta para conversar. Vamos ver. Sem falta! Nada, sem falta! Ataque! Legal. Não, vai jogar! Vai jogar! Esperou o contato e canto. Aguarde, checando. É canto lá, é canto lá. Não, não, não. Não, não. Não tem que ter esse contato mínimo, contato mínimo e ele se joga. Pode ir lá no canto. E se tem impacto. Não, retarde, não. Você retarda o movimento. Não, não, não. Não, não, não. Qual que é o seu conceito, Ramon? Para mim não tem impacto nas costas dele, ok? Tem o contato e não tem impacto para derrubar ele. Ele segura, passava e se joga. Velocidade normal, por favor. O impacto é mínimo. É meio ombro, meio lateralizado o contato. Ele sente o contato e ele cai. Ok, tudo checado. Pode seguir, Ramon, é o que você viu no campo, ok? Todo ombro nas costas é falta? Não, nem todo ombro nas costas é falta. Mas, mas, a partir do momento que eu coloco ombro nas costas, eu tenho que avaliar se esse contato, ele é suficiente para derrubar o jogador ou se ele não é suficiente. Essa é a chave para essa jogada. Se o contato feito pelo jogador do Palmeiras no jogador do Flamengo foi suficiente para derrubar esse jogador ou não. Para os árbitros, não foi suficiente. É muito claro isso na narrativa do árbitro de campo que viu a jogada e interpretou. Isso tem um peso muito grande para a decisão final. Nós estamos falando de uma jogada extremamente fina. Eu dou como exemplo que nós, e como curiosidade, nós no departamento de arbitragem somos em 11 instrutores técnicos. O departamento de arbitragem são 11 instrutores técnicos. E ficou absolutamente, absolutamente, dividida essa jogada. Absolutamente dividida. Então, assim, isso demonstra o grau de dificuldade que ela é. O grau de interpretação. O grau de interpretação que ela traz. Na nossa visão, de uma maneira geral, esse contato pelas costas, por ter sido nas costas, nós vemos, sim, um potencial de infração para essa jogada. Resumindo, então, pessoal, o que o CNM disse aí, o árbitro falou que não foi pênalti, não foi o necessário, o empurrão, o encontrão do Rios não foi o necessário para que fosse marcado um pênalti em cima do Everton Ribeiro. Mas, dentro da comissão de arbitragem ali da CBF, 11 profissionais ficou dividido. Eles mesmos ali ficaram divididos ao ver esse lance e, na opinião do CNM, da maioria dessa arbitragem e da CBF, marcaria uma infração. Então, isso causa ainda mais alvoroço, seja nas redes sociais, seja entre torcedores de Flamengo e Palmeiras. No entanto, uma decisão de acordo aí com a arbitragem da CBF, com o CNM e companhia, é que o VAR agiu de acordo. Não interferiu numa interpretação do árbitro. Daí eu volto para vocês, para vocês discutirem se foi ou se não foi pênalti, igual vocês fizeram no grupo, hein? Igual vocês fizeram no grupo. Pois é, pois é, Marina. No grupo, foram vários áudios de 9 segundos do Silvestre discutindo esse tema. Enquanto a gente estava escutando você aqui, Marina e também o CNM, eles não paravam de discutir. Então, o Miller, foi ou não foi pênalti? Você dormiu no barulho do CNM ali? Não, lógico que não, até porque ele começa dizendo que não foi pênalti e termina dizendo que foi pênalti. Exatamente. Ele se contradiz com as suas próprias palavras. Agora, eu falei para o Silvestre, o Everton Ribeiro toma a frente do lance, do lance, ele toma a frente do lance e o Rios vem na corrida e faz pênalti nele. No Everton, olha só. O Everton Ribeiro está na frente dele, chega antes do lance, no lance. E o Rios está atrasado, olha lá. Ele chega e dá um tranco nas costas, não no ombro do Everton Ribeiro. Ele vem pelo lado, Miller, agora você pegou um pouquinho atrás do ombro. Agora o Silvestre tem uma opinião completamente diferente. Eu tenho, cara, porque eu entendo o que o Miller está dizendo, mas em primeiro lugar, o lance é de interpretação. Como o CNM disse, uma parte da arbitragem acha que foi, outra parte acha que não foi. Você acha que não foi. Eu não daria pênalti. Isso é interpretação. Eu não apito futebol no laboratório, eu não apito futebol na câmera lenta, no frame e no print. Tem um contexto da jogada. O Rios vem na diagonal para fazer a cobertura. Chega atrasado. Eu não sei se ele chega atrasado. Como não? Ou se o Everton dá uma recuada no passe e deixa para tomar o... Olha lá. Para mim o Everton. A bola está muito colada, Silvestre, para ele recuar o passe. Ele chega atrasado no lance, Silvestre. Eu acho que o Everton sabe que vai tomar um encontrão e deixa. Ele aceita o contato. Isso no futebol inglês não é falta nem no meio de campo. Mas aqui é com o futebol. O futebol inglês é o melhor apitado na minha visão. Vocês gostam do futebol mais delicado? Tudo bem, desculpa aí. Eu não sou muito bruto. Eu te faço uma pergunta. Se fosse no meio campo esse lance, que comérbito daria? Provavelmente daria. Ué, então seja meio campo. Mas eu não acho que seja. Nem no meio campo, você acha? Não, para mim isso não é falta. É que no meio campo é mais uma faltinha. Jogador brasileiro, qualquer encostãozinho cai. Então eles dariam no meio de campo. Dentro da área não deu. Nessa, o juiz acertou. E graças ao bom pai, não teve interferência. Ele vai. Quer dizer que o jogador do Goiás lá fez pênalti do jogador do Santos? Claro que não. Não, não foi. Não foi. Claro que não foi. É uma outra coisa. Jogada completamente diferente, Mineirão. Exatamente. Aquela não tem nem o que discutir. Essa dá a discussão. Aquela foi um encontrão. A gente está acompanhando aí na imagem. Se vocês querem dar o pênalti, tudo bem. Essa foi um encontrão. Não, isso aí foi nada. Ombro com o indico. Ali, no do Palmeiras, não é ombro com ombro, Silvestre. Exatamente. É ombro com as costas. Mas para mim, o Everton Ribeiro, malandramente, dá uma encurtada no passo. E ele dá uma viradinha. Mas por que ele aceita? Ele aceita. Vem. Para mim foi um chega... Sabe assim, foi um chega para lá, Miller. Foi um chega para lá no Rio. E esse aí foi o que para você? Esse aí? Foi um para lá. Nada, isso aí. Pelo amor de Deus, cara. Nada. E inserga por cima. Os caras vão dar foto por aproximação. É claro que teve um choque do Rio e tal, mas para mim não foi. O que muita gente fala desse lance aí do Santos é que o jogador do Goiás, ele olha para o jogador do Santos, vê que o cara está chegando e deixa. E daí? E aí, não pode? Pode? O que você acha, Miller? Eu acho que pode, cara. Porque você que jogou bola, Miller. O zagueiro, ele olha, vê o cara do Santos. Só não joguei profissional. Você jogou? Só não joguei profissional. Então, dá a tua opinião também. Você que jogou muita bola, o carrinho é muito importante. Ali foi pênalti no Santos ali. Claro que não. Ali também não foi pênalti. Para mim também não. Para mim também não. Mas, Silvestre, quando o jogador, o atacante, no caso do Everton Ribeiro, ele chega primeiro no lance. Então, ele tomou a frente do lance. Ele não está com a bola totalmente dominada. Ele vai ter que diminuir a velocidade. Por quê? Para ele dominar a bola, é claro. E a bola está muito perto dele, Silvestre. Ele tem que diminuir a bola. Está aqui em cima dele. Pode ver. Vocês gostam de ver o detalhe. Ele diminuiu o ritmo para ele dominar a bola. Tudo bem. Ele está perto. Até porque ele não estava com o controle da bola. A bola está no alto. No alto chegou. O que o Rios fez de errado, na minha opinião, ele correu um sério risco do árbitro dar pênalti. É, isso que nós estamos discutindo aqui faz três dias. Ele correu um risco. Mas, para mim, ele poderia ter sido mais sutil nessa chegada. Mas, eu repito, eu não daria pênalti. E no jogo, como diz a arbitragem, ele nem olhou para a bola o Rios. O Rios só olhou para o Everton. Só olhou para o Everton. O Everton olha para o Rios também. Está chegando. Ah, vem. Vem. Desmonta. Faz parte. Faz parte. Eu não dou. Voltamos a falar com o Thiago Ossalazar. O tema agora é a escalação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Chega mais e desvenda o mistério aí, Salazar. Vai contigo, meu filho. Bom, Zé, como a gente antecipava ontem, né? A gente já imaginava, tinha informação. Isso foi confirmado um pouquinho depois do programa. O Corinthians soltou a lista de relacionados sem as suas principais peças. Dá uma olhada nos jogadores que nem vieram para o jogo. Foram preservados pelo Wanderlei Luxemburgo. Estamos falando do Cássio, Fagner, Fábio Santos, Fábio Santo, Gil, Moscardo, Fausto Vera, Juan Oliveira, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Corinthians, portanto, deve começar o jogo de hoje com Carlos Miguel no gol, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Caetano e Matheus Bidu, Rony, Juliano, Matheus Araújo, Guilherme Biro, Atson e Felipe Augusto. Ou seja, aquilo exatamente que a gente imaginava ontem. Um Corinthians preservado ali, com os seus principais jogadores preservados para o jogo de sábado pela Copa do Brasil contra o América. E hoje, assim como aconteceu na última rodada da Libertadores, quando o Corinthians já estava eliminado, um time alternativo, muitos reservas, muitos garotos, a Copa Sul-Americana. Entre as três competições que o Corinthians está vivo, na opinião do clube, Edo Wanderlei Luxemburgo é a última prioridade, estão colocando Brasileirão e Copa do Brasil na frente. Isso é um assunto que gera muita polêmica, muita gente concorda, muita gente discorda, acho que mais gente discorda do que concorda. Afinal, a Copa Sul-Americana pode dar título, dinheiro, vaga na Copa do Brasil do ano que vem, vaga na Libertadores do ano que vem, disputa o título da Recopa, tem também uma disputa com o campeão da Liga Europa, enfim, mas o Corinthians, pelo jeito, não está muito afim da Copa Sul-Americana. Joga com o Universitário hoje, depois tem o jogo da volta lá no Peru, lembrando que não tem aquela coisa do gol fora, nada disso, se somar os resultados e der empate, a disputa vai para os pênaltis. Se passar, como eu disse na outra entrada, pega o News Old Boys. Vamos ver o que o pessoal acha aqui desse negócio da escalação? Deixa eu ver aqui, vou atrapalhar o pessoal. Vem cá, amigo, está ao vivo aqui no Gazeta Esportivo, vou atrapalhar aqui a ligação dele. A gente está aqui discutindo a escalação do Corinthians. Wanderlei Luxemburgo deixou os principais jogadores de fora, concorda com essa decisão? Ah, acredito que mais pensando na Copa do Brasil, né? Mas acho que não, porque o jogo terça-feira ia folgar a quarta, quinta, sexta, tinha tempo aí para descansar, acho que devia ter colocado força máxima aí, mas vamos acreditar na molecada aí, que a molecada parece que não no último jogo aí, colocou, deu bastante raça, né? Vamos acreditar nos moleques aí, que os moleques aí jogou bem. Se são eles que vão entrar em campo, vamos apoiar eles, né? O que você acha? Você acha que o Wanderlei está certo, tem que poupar para o Brasileirão, para a Copa do Brasil, ou não tinha que meter força máxima hoje? Eu acho que a molecada representou bem mais que o time titular, com mais vontade, mais garra, sendo mais a cara do Corinthians mesmo, com mais incentivo. Você já está querendo colocar a molecada no lugar dos medalhão lá? Estou, estou, estou. A representatividade foi alta, foi alta. Obrigado, foi obrigado. Vamos lá, você, mais um último para a gente fechar aqui com a torcida do Corinthians. Está certo o Luxemburgo de poupar os principais jogadores, ou não tinha que colocar todo mundo para jogar hoje? Não, tem que deixar a molecada jogar, a molecada está representando. Está vendo que esses caras aí ganhando para caralho, não está fazendo nada, né, mano? A molecada pelo menos ganha pouco, mas dá vida, né, mano? Tem que deixar os moleques jogarem, está ligado? Vai Corinthians, as gaviões aí, ó. Estão representando para caramba, foi isso que ele falou, não foi, Zé? Foi isso que você escutou? É isso, volto com vocês. Daqui a pouco a gente tem informação sobre Rojas, enfim, tudo certo com Rojas e Fausto Vera. Será que ele vai embora? Eu volto para contar, Zé. Com certeza foi caramba que ele falou ali, viu, Salazar? Fica tranquilo aí. Temos então o campinho para mostrar aqui, meu diretor, na nossa gloriosa realidade aumentada, olha aí. O provável Corinthians que vai em campo, vai a campo hoje então para pegar o universitário, com o Carlos Miguel, o Rafael Ramos, o Bruno Mendes, também ali o Caetano e o Matheus Bidu. Aí o Araújo, o Matheus Araújo, né, tem o Rony também, Juliano, e lá na frente o Biro, o Felipe Augusto e também o Adson, o Renato Augusto, foi relacionado aí pelo Profechou, mas a princípio não começa jogando, Miller. Gosta ou não? Gostei da escalação, bom time, né? Só colocaria o Renato Augusto de início para ele pegar um pouco de ritmo, tá? Que eu sou, ele sai. Mas a escalação está boa, sim. E aí, Silvio? Eu concordo com o Miller, mas eu não colocaria um time praticamente em reserva, eu daria uma mesclada. Vocês sabem que eu sou contra esse negócio de preservar, de priorizar. Quer dizer, o próximo jogo é mais importante, é o América, é a Copa do Brasil, quando você tem que inverter a situação. Mas assim, o Conicípio precisa achar uma cara. Então, eu não sou o dono da verdade, o Luxemburgo é treinador consagrado, mas eu colocaria algumas peças aí para fortalecer esse time. E agora você... E começaria também com o Renato Augusto. Isso que eu ia perguntar, o Renato, você começaria com ele? Eu começaria com o Renato Augusto, sim. Porque só vai colocar o Renato se estiver precisando? Aí vai colocar o cara que já não está inteiro? Não, começa com o Renato, resolve o jogo, tira o Renato, dê uma minutagem para o Renato para o jogo contra o América. Até porque o Renato sabe, né? Ele sabe entrar numa jogada, ele sabe não ir na jogada. Então, como tem muita experiência, sabe cortar caminho dentro do campo, então acho que só faltou ali o Renato Augusto no começo do jogo. Bom, chegou a vez do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, a Marina Buffon preparou um material completinho para deixar o torcedor tricolor muito bem informado. Olho na tela, Alexandre Silvestre. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos falar de São Paulo, ainda repercutindo o empate sem gols que aconteceu no último domingo lá em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico Dorival Júnior colocou em campo uma equipe totalmente reserva, alternativa, pensando já no confronto decisivo contra o Palmeiras na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. Dois nomes chamaram a atenção. O primeiro deles, Matheus Belen, zagueiro de 20 anos, que fez o seu segundo jogo como profissional. Ele que tinha voltado para a Sub-20 na semana anterior e depois de três dias foi chamado novamente porque o Alan Franco acabou se machucando e então ele seria a única alternativa no banco de reservas do técnico Dorival Júnior que o colocou como titular. E ele foi muito bem. Contribuiu diretamente para o resultado aí do São Paulo porque tirou uma bola em cima da linha no chute do Sorriso. Vamos ouvir o que o técnico Dorival Júnior falou sobre o jovem. Fez uma grande partida, uma ótima estreia com a gente. Fico muito feliz de poder estar vendo a evolução de um garoto que precisava de alguns conceitos e adquiriu tudo isso rapidamente e de repente hoje fez uma partida muito segura contribuindo diretamente para esse nosso empante. Muito bem. E a gente lembra que o Matheus Belém está aí quase pronto para assinar um pré-contrato com outro clube. Isso porque o contrato atual dele vai até janeiro do ano que vem. Portanto, aí duas semaninhas para frente ele já pode assinar esse pré-contrato. O São Paulo então corre contra o tempo mas ainda está com paciência para assinar esse novo vínculo com o zagueiro. Outro jogador que chamou a atenção foi o Alexandre Pato esse já um velho conhecido da torcida. Afinal, ele fez a sua reestreia entrou mais ou menos ali nos 35 minutos do segundo tempo não contribuiu tanto, é verdade mas a experiência fala mais alto e o Dorival também falou dele. Eu acho que é importante é um momento importante da carreira do Alexandre espero que ele volte muito bem é apenas os primeiros 15 minutos aí de uma reestreia é muito cedo ainda mas é um jogador que tem uma vivência muito grande uma experiência acima do normal e pode contribuir muito para o nosso grupo. Ambos os jogadores estarão à disposição do técnico para o confronto contra o Palmeiras viraram opções depois dessas atuações que eles tiveram no último domingo e o Dorival Júnior também espera o retorno tanto do Caleri quanto do Luciano. São Paulo segue sua preparação para enfrentar o Verdão na próxima quinta-feira às 8 da noite lá no Allianz Parque lembrando que o Tricolor saiu na frente 1x0 no placar. Se vencer novamente ou se empatar avança no tempo normal para as semifinais da Copa do Brasil. Até! Até, Marina. E aí, gostou, Miller, do Matheus Belen? Zagueirão? A gente estava na resenha aqui enquanto estava rolando a reportagem da Marina vale até destacar para vocês porque o Miller falou um negócio aqui o Silvestre que é verdade se ele tenta tirar aquela bola ali bate na canela e vai no gol acabou a carreira do menino. Como ele conseguiu tirar já virou o Beckenbauer. É isso, Miller? É, o futebol dinâmico muito dinâmico por sinal para você ter uma ideia uma semana atrás ele estava voltando para a base. É isso. E aí o Alain Franco machuca de emergência de urgência. Não tem o Beraldo? Exatamente ele teve que jogar lá contra o Red Bull Bragantino. Foi bem fez uma boa partida seguro, né? Claro que a primeira partida você não pode já definir o jogador na sua plenitude mas é importante os jogadores da base entrarem, né? E a conta do recado. Agora, é claro que ele precisa uma sequência de jogos jogar bastante para lá na frente a gente ter uma avaliação melhor dele mas a princípio foi muito bem. Você como São Paulino gostou? Eu gostei do futebol do menino o que eu estava brincando aqui é como às vezes uma bola que pega na canela e sai ou uma que pega na canela e entra muda o destino de um jogador ainda mais um moleque tendo uma oportunidade nesse contexto todo, né? Em que ele estava praticamente esquecido já em fim de contrato. Outro dia foi o do Corinthians lá que estava durante três meses tentando se recuperar de um problema no joelho o Voão Oliveira que teve uma oportunidade depois de três anos fez o gol e renovou o contrato então é um detalhe é cruel pensar assim mas às vezes o bonde passa uma vez, cara e muda a vida do cidadão e pode ter sido o que aconteceu tanto com o do Corinthians o Voão Oliveira como com esse Matheus Belém, né? Isso Que eu gostei inclusive da personalidade dele no jogo não só para tirar essa bola aí mas no desenvolvimento dele durante o jogo ele teve muita segurança Diga Posso interromper rapidinho? Você trocou de óculos para ler? Troquei para ler aqui Caramba, cara é meu multifocal É meu multifocal Você está com um probleminha aí de DNA em data de nascimento antiga Vários, lógico Diga, o que você precisa? O que eu posso te ajudar? O Acas Farriger que é nosso colega jornalista assessor de imprensa do Filipão de tantos jogadores ele me lembra aqui que o Matheus Belém foi zagueiro canhoto do Alex no Sub-20 do São Paulo você jogou com o Alex que estava lá e jogava junto com o Natan e com o Patrick dois jogadores que estão também no time de cima Sim e ele falou também Bem lembrado, viu Acas? Obrigado Ele falou, beijão para o Acas aí e ele falou também o Dorival sobre o Pato, né? Ali na reportagem da Marina Sim E aí, Pato caberia Isso, chegou Isso mesmo Caberia nesse joguinho aí da quinta-feira agora ali pelo menos no banco, Miller? Sim, até porque ele já está à disposição do treinador Mas você acha que dá para usar? Eu colocaria já em Bragança eu já colocaria bem antes acho que o Dorival demorou a colocar o Pato acho que é muita precaução o Pato tem 30 anos de idade ele é novo com futebol ainda muito novo então eu acho que poderia ter colocado ele com 15 minutos no segundo tempo para ele jogar mais né? Como está à disposição contra o Palmeiras eu não abriria mão do Pato não acho que vai precisar do Pato até porque o talento do Pato o jogador de São Paulo ele não tem então quer dizer vai para o banco acho Sim o Pato é maluco a gente acabou de falar como a vida muda numa bola que bate aqui e entra uma que bate ali e sai de repente o Pato entra e faz o gol da classificação o futebol tem dessas coisas eu não abro mão de talento acho que em momentos difíceis e decisivos o time precisa do jogador talentoso do jogador decisivo o Pato é um jogador talentoso e decisivo há muito tempo que ele não faz isso tudo bem mas o talento quem sabe não esquece o Renato não quer o Luan por quê? por que o Renato quer o Luan? porque o Luan se destacou com o Renato foi o melhor jogador da América então o Pato como ele tem muito talento é novo ainda fisicamente ele está bem eu acho que o Dorival tem que contar com ele para a quinta-feira gente se o Alexandre Pato tiver condição de competir se ele conseguir competir bola ele é melhor tecnicamente que todos os meias e atacantes que o São Paulo tem no atual com certeza a gente vem comentando aqui é exatamente isso que é qualidade técnica um cara que jogou no Milan jogou fora do Brasil em alto nível no Internacional descontou como uma joia por isso tem que jogar mais quanto mais jogar melhor para ele ele pega mais rápido o ritmo de jogo aí é diferente aí no ritmo de jogo aí ele pode ser cobrado no nível dele ó depois de anunciar a contratação do lateral esquerdo Dodô o Santos está em busca de mais gente aí mais reforços na temporada o volante Bruno Henrique recebeu uma proposta do Peixudo o jogador tem passagens por Corinthians e Palmeiras e também despertou o interesse do Internacional a expectativa do Santos é conseguir o reforço de 33 anos para dar uma nova opção aí ao professor Paulo Turra Bruno Henrique está livre no mercado desde que deixou lá o Al-Wittirad e o Santos também tenta contratar o uruguaio Rodrigo Zalazar do Schalke 04 e o argentino Ricardo Pereira que deixou a Udinese então o Rueda libertirou o escorpião do bolso hein Silvestre agora não tinha dinheiro para contratar ninguém agora quer contratar todo mundo mais ou menos por aí bom sei lá a questão financeira eu já não sei não é comigo não estou com as contas do Santos aqui mas o Santos precisa de reforços que cheguem para vestir a camisa e que joguem o Dodô é um o Bruno Henrique pode ser outro esses dois aí gringos eu não conheço é o Rodrigo o Pereira ele jogou algum tempo na seleção argentina jogou na Juventus estava na Udinese recentemente 32 anos é um bom jogador e o outro é o Zalazar que todo mundo quer São Paulo quer o Vasco quer o Santos quer todo mundo quer e aí Milero são quatro quatro né se concretizado quatro reforços importantíssimos para o Santos o Santos eu sempre falo tem uma garotada muito boa lá na frente só não tem as referências para poder dar uma sustentação para a garotada eu gosto muito do Dodô que ele começou muito bem na lateral esquerda foi para fora do país voltou para o Atlético deu uma caída mas eu acho que ele ainda tem muita linha para queimar até porque ele é muito jovem e o Bruno Henrique se vier na volância como diz o Garrafa não fala isso você me deixa triste é volância eu estou homenageando meu amigo eu gosto desse tem a volância é legal é um volância é três terços agora qual é a posição que vocês acham que o Santos mais precisa eu acho que o Santos também precisa de um lateral direito um zagueiro está precisando muito ali porque a tal da peça de reposição o Santos não tem tem na frente mas não tem atrás eu acho que as carências principais do Santos estão nas laterais nas duas né então ele já resolve o lado esquerdo o direito ainda não ainda precisa dar uma olhadinha aí no mercado o mercado da bola está movimentado também lá no Flamengo o meio campista Arturo Vidal deixou o rubro negro carioca e está perto de ser anunciado como novo reforço do Atlético Paranaense o chileno estava sem espaço no time aí do Jorge Sampaoli e vai assinar até o fim do ano com o Furacão bom reforço ou não Miller o Atlético Paranaense não até porque o Atlético Paranaense é um time muito dinâmico em termos de velocidade dinâmica de jogo e o Arturo Vidal ele é muito lento né é claro que então ou joga Vidal ou joga Fernandinho pra mim o Fernandinho ele é muito mais dinâmico que o Vidal ele está muito mais pleno que o Vidal nesse exato momento apesar da idade né então não acho ele um grande reforço para o Atlético Paranaense não agora o Flamengo né tem que dar o parabéns né tirando o ego do Marcos Braz mas olha contrata só jogador bom viu só jogador cara contrataram pegou o Alan o Alan joga muita bola quer dizer então abrir mão do Vidal e pegar o Alan poxa vida quer dizer é um clube que nessa janela né Silvestre Luiz Araújo Alan e o Rossi que é o goleiro são contratações e provavelmente deve chegar o Lucas Veríssimo o zagueiro que o São Paulo gosta muito dele porque jogou com ele no Correio e também está de olho no Claudinho não para os caras não param de contratar gente o Claudinho o Claudinho mandou mandando mensagem subliminar que pelo jeito está chegando para o Flamengo eu não acho o Claudinho tudo isso que falam até porque com o Everton Ribeiro arrascaeta entendeu mas eu acho que essas contratações que o Flamengo está fazendo são contratações a gente nem fala de pontuais são contratações excelentes mas o Everton Ribeiro viu Silvia muita gente lá no Rio diz que ele já está numa queda e que vai amargar um banquinho o Palmeiras agora ele entrou no segundo tempo arrebentou com o jogo pois é não estou falando o que estão comentando lá eu queria o São Paulo você sabe que eu queria essa queda muito tricolor na minha família 98.4% torce para o Flamengo e eles estão falando que o homem está em queda e por que você foi para o Vasco? não porque meu pai é vascaíno meu pai é vascaíno e eu nasci na década de 90 Vasco voando campeão brasileiro libertador deixa isso para lá está chegando o jogo decisivo entre Palmeiras e São Paulo e a Marina Buffon vai contar agora se o Abelito Ferreira deve ter novidades para o duelo no Allianz Parque diga lá Marina terá novidades ou não? Fala Zé voltei agora então para falar mais especificamente sobre o duelo desta quinta-feira estaremos lá inclusive às 8 horas da noite no Allianz Parque muito provavelmente Abel Ferreira terá o retorno do volante ali na volância igual vocês estavam falando do Zé Rafael Zé Rafael que é o motorzinho ali do meio campo do Palmeiras ele está em fase final de transição a gente vive aquela expectativa para saber se ele estará mesmo ou não à disposição do técnico Abel Ferreira lembrando que ambos ontem foram julgados pelo STJD igual a gente trouxe aqui e não estão suspensos para essa partida então vão estar tanto Abel no banco de reservas quanto Zé Rafael à disposição caso a sua condição física seja a ideal além disso a gente relembra que o Arthur que joga ali na ponta do Palmeiras não vai poder atuar porque já defendeu o Bragantino na competição então essa aí é uma outra é um outro quebra-cabeça que o Abel vai ter que resolver ali para ver quem ele vai colocar desse lado direito do campo essas são as últimas notícias aí do Palmeiras que treinou hoje na academia de futebol vem fazendo esses treinamentos amanhã no período da manhã vai finalizar essa preparação para na quinta-feira então receber o São Paulo o clube hoje divulgou aquele material de jogo que eles de treino aliás que eles divulgam diariamente e olha só a curiosidade para quem não se lembra o Palmeiras que não vem numa boa sequência aí no campeonato brasileiro e também a última vitória que teve foi na Libertadores no 4 a 0 contra o Bolívar e no brasileiro a última vitória foi contra o São Paulo lá no dia 11 de junho então faz um tempinho mas neste ano o Palmeiras defende 100% de aproveitamento nos seis confrontos de mata-mata que teve nesse ano pensando na passagem de fase não no duelo isolado e também na conquista de títulos seja na Supercopa do Brasil contra o Flamengo nas quartas semi e final do Campeonato Paulista e também na terceira fase e oitavas de final da Copa do Brasil tem mais esse tabuzinho em jogo aí deste ano do Palmeiras e a pergunta que não quer calar vai passar ou não vai passar? ou é muito cedo ainda para fazer essa pergunta? Nunca é cedo para fazer essa pergunta quando o Alexandre Silvestre está aqui porque já fica comentando enquanto você está falando Marina e aí Silvestre você tem um amor platônico também pelo Abel comente não é nem platônico ele é real mesmo eu acho o Abel fantástico sensacional a hora que você falou eu falei meu Deus só pensei a Marina estava falando da invencibilidade em mata-mata do Palmeiras nessa temporada não em jogos isolados mas sempre avançando está aí um bom momento para mais quebrar a escrita da Miller mas vai ser difícil eu ainda considero o Palmeiras favorito a avançar de fase até porque se o Dorival entrar como eu falei para você se ele entrar esperando o Palmeiras ele vai levar o chocolate agora se ele entrar agredindo o Palmeiras como a gente fez no Morumbi ele tem grandes chances de vencer o jogo porque todo time bom como o Palmeiras tem que ser confrontado se você ficar esperando porque o time do Palmeiras é o time da bola longa o Everton geralmente ele pega a bola como ele bate muito bem na bola ele já mete lá no Dudu Rony eles não perdem tempo tem três toques no Allianz Parque quantas e quantas eu já vi isso o Palmeiras chega no gol do adversário e o Rony vai voltar Rafael vai voltar tem Rafael Veiga tem Dudu então se o São Paulo ficar esperando para explorar contra-ataque uma bola aquela coisa toda não consegue vencer o Palmeiras se o São Paulo for covarde e ficar só na defesa o São Paulo vai apanhar se o São Paulo tiver a consciência de agredir na hora certa é difícil porque também você vai lá agredir abre aqui Palmeiras é letal o São Paulo tem que jogar com muita inteligência o que não significa ser medroso e ficar só na defesa e qual seria essa inteligência? São Paulo tem que jogar com uma inteligência como que seria então? você tem que de vez em quando ir lá ir para cima fazer uma blitz de 10 15 minutos encurralar o adversário marcar uma saída de bola vai ser difícil arriscar um chute de fora da área não ficar só tocando bola ali atraindo o seu adversário para dentro do seu gol é o que eu faria eu encorajaria os meus jogadores meu vocês tem que ir lá fazer o Everton defender a inteligência que você está falando é o posicionamento tudo tem a ver com posição de um time dentro de campo o posicionamento do São Paulo tem que ser como eu disse não aquele posicionamento todo mundo aqui até o presidente dentro do gol não não o Casares vai lá não exatamente subir um pouco é claro sobe os atacantes no meio do campo do Palmeiras de defesa começa a defender a partida ali não precisa marcar lá em cima mas joga no meio do campo do adversário pelo menos agora se ficar lá atrás esperando o Palmeiras como eu te falei o Palmeiras é time de bola longa e você tem que cortar essa bola longa e não dá às vezes porque já o Everton começa essa bola longa desde lá de trás para os atacantes então se o Dorival ficar nesse posicionamento de pega a bola toca para o goleiro toca para o zagueiro volta para lá joga na frente esse jogo não funciona para ninguém ó é isso aí olha só último contato com o Thiago Salazar está rolando uma curiosidade da torcida do Timão sobre o futuro de Fausto Vera um louco meu Salazar cai entre nós o homem fica ou sai do Corinthians Zé muito provavelmente não sairá do Corinthians eu explico porquê o Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do Fausto Vera jogador que chegou ano passado Corinthians pagou ali investiu né está pagando porque parcelou isso daí 8 milhões de dólares e aí surgiu essa informação começou lá na Europa o pessoal agora aqui está repercutindo de quem sabe um clube europeu talvez italiano tem interesse em fazer uma oferta o que eu tenho para falar para vocês é por enquanto é só especulação não chegou absolutamente nada para o Corinthians ainda mas eu fui atrás de entender e aí o que a diretoria pensa sobre Fausto Vera a diretoria entende o seguinte que essa é uma posição uma posição carente do time Corinthians inclusive quer outro volante para reforçar a equipe o Fausto Vera é um titular joga de primeiro joga de segundo ou seja o Corinthians não tem nenhuma intenção em negociar o Fausto Vera mas o jogador não é inegociável mas para tirar o Fausto Vera do Corinthians o que chegou para mim é tem que ser uma proposta alta que valha muito a pena tem que valer os 8 milhões de dólares mas a perda dele aqui portanto a gente tem que esperar ver se vai chegar realmente uma proposta dessas rechunchuda eu não acredito mas vamos ter que aguardar a princípio não é um jogador que a diretoria está disposta a perder nesse momento mas tem alguém aí que chegou hein até que enfim enfim acabaram acabou aquela ansiedade do torcedor corintiano Matias Rojas foi confirmado anunciado oficialmente assinou o contrato com o Corinthians até junho de 2026 e deu as primeiras palavras dele como jogador do Corinthians vamos ouvir ontem a gente explicou aqui só faltava uma pendência que era do Racing com a AFA associação de futebol argentino isso foi resolvido hoje o Fausto Vera já apareceu no BID está inscrito regularizado e à disposição do Vandeleiro Xemburgo já para o jogo de sábado ele vinha jogando lá no Racing então não está com nenhum problema de ritmo de jogo parte física nada disso se o Lucha quiser colocar em campo pode colocar em campo ele que está treinando no Corinthians desde o final da semana passada se já será que já chega sim já chega jogando ele que é canhoto joga ali pela meia direita um pouco como ponto um pouco como meia será que já entra como titular ou não vocês que decidem aí a princípio a princípio não ele não pode jogar o playoff aqui o Corinthians pega o aniversário hoje depois lá em Lima o Matias Rojas está fora ele não pode jogar ele só jogará com a apostola americana pelo Corinthians se o Corinthians avançar as oitavas de final mas já é para chegar assim jogando camisa titular e tudo passo a bola para vocês com o clima aqui da praça de Arthur Alvim nesse pré-jogo aqui de Corinthians e aniversário um abraço Zé abraço meu querido Tiago Salazar um abraço aí para você um abração para todo mundo aí para a nação corintiana e aí Miller já colocaria o Rojas assim que ele tiver aí claro condição de jogo para defender o Corinthians não pode agora nesse playoff da sul-americana mas mais para frente vai poder e aí é titular com certeza sábado eu colocaria Fausto Vera o Rojas e Renato Augusto cara você vai para cima hein caramba mas sábado é o que é uma decisão não é decisão mas logo de cara agora nem testou o menino ainda ele está em ritmo de jogo como disse o Salazar está jogando quer dizer está 15 dias sem jogar porque ele veio para o Corinthians mas é molecote não sente muito 15 dias eu colocaria já de sábado esse trio no meio campo porque o Vera é um bom jogador o Rojas e o Renato Augusto porque o Corinthians precisa vai para uma decisão e precisa dos melhores você seria osado igual ao jogador depende do treino também se estivesse comendo a bola no treino a gente não acompanha mais treino talvez mas eu seria um pouquinho mais conservador em relação a esse menino agora ótimo jogador gosto muito da escola de futebol da Argentina e o Fausto Vera se sair é uma perda muito grande para o meio campo para a qualidade do meio campo do Corinthians resultado da enquete então qual será o resultado do jogo entre Corinthians e Universitário e a maioria respondeu que dará Universitário com 63% dos votos porque a bancada aqui é anti-Corinthians votando na nossa enquete e ó não dá tempo para mais nada tchau Silver tchau Miller fiquem agora com o glorioso Jornal da Gazeta porque você quer me cumprimentar aqui fiquem com o Jornal da Gazeta um abraço então Miller para o Silver para você e de casa para todo mundo beijo fui tchau e aí e aí e aí e aí e aí